olá gente ó eu passando aqui e eu vou fazer uma visita aqui para um senhor eu só tenho medo de cachorro eu vou abrir aqui o colcheto já deixei a minha bicicleta ali eu ia passando eu vou entrevistar outra pessoa né mas eu fiquei sabendo que esse senhor com mais de setenta anos faz um trabalho muito interessante um trabalho que muitos não tem coragem de encarar ele faz aqui sozinho na roça mas gente assista esse vídeo até o final comenta dê seu like para que mais pessoas possam estar conhecendo o nosso trabalho eu trabalho fazendo esse trabalho entrevistando pessoas aqui a nossa comunidade é um povo remanescente quilombola e vamos lá vamos ver o que que esse senhor faz aqui de tão interessante é um senhor com mais de setenta anos vamos lá rapaz ele está acendendo fogo ali ó e vai fazer um cuscuzinho eu já vou aproveitar e esperar o cuscuz ó poxa na hora aqui aqui não tem dessa não o meu cuscuz ó o cuscuz já está cozinhado o cuscuz aí ó o cuscuz moça esse tanto de cuscuz é só para o senhor? pode ser que venha alguma visita né eu sempre mando uma visita aqui onde eu estou né aqui as pessoas e as pessoas hospitaleiras assim sempre tem visita é vou passando aqui seu Luiz ó vou entrevistar um camarada ali que pediu para mim gravar a roça dele e aí eu vim aqui para ver o senhor como é que o senhor está? é não aqui está bem né? está bom demais está bom já estou construindo aqui ó ó e vai mostrar aí gente ó lembrando que eu já gravei aqui a roça do senhor Luiz ó é aqui ó fica ele não plantou esse ano muitas pessoas não plantaram porque ele não estava esperando a chuva foi fora de época né? é quer dizer na época que é acostumado a plantar então as pessoas não estavam prevenidas né? eu estou estou enfrentando aqui né? eu estou fazendo minha construçãozinha e o senhor sozinho seu Luiz? sozinho ó o senhor Luiz como é que foi? aqui é do lado o menino velho no fim de semana ó é e ele já fez massa agora o que? sete e meia da manhã e ele já fez ó ó já fez massa é rapaz mas que guerreiro ó já fez massa e já está fazendo ali o cuscuz aí o senhor vai fazer só um quarto? é por enquanto é um quarto pior agora o negócio está meio devagar para a gente é mas com a tendência a gente aumentar né? aumentar porque a energia está chegando eu estou afastado para me aproveitar né? a energia chegando aqui fica mal dá até para pensar em abrir um poço né? é abrir um poço é porque meu objetivo é esse né? ah certo abrir um poço fazer minha coisinha aqui e que agora em diante eu vou ver aqui tá certo prende as minhas galinhas aí e tal é que daquela da vez que eu vim gravar aqui ó ele tinha levado as galinhas para lá para a rua né? é para Barreiros que a gente gravou aqui e foi um foi deu muitas visualizações foi foi e aí o senhor agora decidiu morar aqui? é ó pelo menos os dias eu passo aqui de noite também na hora que eu for no meu barraco eu vou e botar a energia aqui eu vou botar em pé médio ó eu vou andar aqui muito e aí para na hora que eu precisar de meus meninos eu só ligo né? só liga é porque aqui é ruim de sinal liga e aí tudo bem né? tá bem vai continuando aí tá certo a vida né? senhor Luiz eu vou deixar o senhor trabalhar aí eu vou deixar o senhor à vontade eu também vou na roça do Anailton fica aqui pertinho né? Anailton? é é ali para ali tá você vai aí ó pega aqui ó é tá bom então senhor Luiz vamos encostar para tomar café comer o cuscuz vamos encostar aqui senhor Luiz que sempre aí apoiando o nosso trabalho né? graças a Deus as pessoas têm apoiado o nosso trabalho e aqui é olha ele cria galinha aqui tudo bom olha lá ó cria galinha e é muito feliz na roça né? graças a Deus certo se não deu para me enfrentar porque foi o seguinte fora de época né? a chuva veio tudo fora de época aí pois é na verdade a fora de época é nossa né? é Deus nunca tarda então a gente foi que não estava prevenido não então mas Deus Deus é fiel né? aí senhor Luiz muito obrigado viu? nada gente agora vou aqui comer nada vamos comer cuscuz murcho tá aqui o meu cuscuz vai sem comer não murcho você vai dar a volta aí daqui a pouco tá sentindo fome entendeu? entendeu? tchau tchau tchau